Escofeta, bereta, fuzil de luneta Te acerta de longe, estrói de sua cabeça, pistola, groque Oitão, quatro, cinco, prateada Com um tiro só arranco o nariz da sua cara É a caô comigo, é a caô comigo É a experiência quando o assunto é perigo É a caô comigo, é a caô comigo É a experiência quando o assunto é perigo É a caô comigo, é a caô do domingo É a caô comigo, é a caôhh É a caô comigo, é a caô, da caô swim É a caô comigo, é a caô homogeneous O burro da rua, só no bumbum, sem bumbum Hoje eu tô beijando, dos bumbum da bumbum Hoje eu tô beijando, dos bumbum da bumbum Vendo sete anos, vendo sete anos Cê tá na piroca do bandido do bumbum Armamento e joelense para as bomba da bumbum Toma mal fora da blusa gocada aqui com os meninos Fazendo a boca do bumbum Tinha fringado no banco Tinha na outra lá vem os dronco da bumbum Os cara do momento, os criadom do vimeiro Toda e salvadinha, mesmo pra gozola dentro Quando aquela bruta vem no meio do fogo brusado Quando meu arca canta, voa, que bebê, meu sombato Ela quer os queimidos, quer os queimados Perrotos, vai amado Pichar o batedouro de cocô, a salva cielo NAGITAL Porque pode gênero, eu pa gerar interpersonal Pois dá moral Olha o marginal E você não pode gênero Pate bonita, e ela gosta Pate bonita, e ela gosta P dull souls, o bumbum da fora Safada móira chuchota Pto germani, ela gosta P plu commissioner, putta, e ela gosta Fala com bala com quem é boa DJ dos envolvidos Vou de tima língua Esse é o PHM PC Vagabó Tudo tem que explicar São dois som do piranho pra bandido dançar